Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é segunda-feira, dia 27 de março, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Sem pacientes, o Hospital Regional de Três Lagoas está ocioso, ruas e avenidas de Três Lagoas ganham novas placas de indicação. Quadra poliesportiva é inaugurada no Novo Oeste, projeto incentiva crianças ao hábito da leitura. Operadoras de telefonia são campeãs de reclamações no PROCON. Vamos agora com os destaques da nossa equipe, eu começo agora com o destaque do Albert Silva. Bom dia, Albert. Bom dia, Ana, bom dia para toda a nossa audiência. Pois é, final de semana foi movimentado no setor policial. Teve violência doméstica, um homem acabou agredindo a mulher e também o filho de apenas seis anos. Teve desacato também, o homem estava com um som alto, acabou sendo preso para a polícia. Daqui a pouquinho a gente conta todos os detalhes dessas ocorrências, Ana Cristina. Tá certo, Albert. Vamos agora com o destaque da Beatriz Benedetti. Bom dia, Bia. Bom dia, Ana, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. O projeto Bombeiros do Amanhã, aqui de Três Lagoas, completou 13 anos. Não sai daí que eu volto com mais informações. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana, bom dia a todos. A gente começa a semana falando de preocupação com a Segunda Lagoa, novamente. Do lixo sendo descartado de forma irregular e da agressão ao meio ambiente. Daqui a pouco, todos os detalhes. Agora são 6 horas e 35 minutos, 6h35 e agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta segunda-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta segunda-feira, a previsão é de sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 24 graus e a máxima de 35 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 24 graus e a máxima de 37 graus. Em Aparecida do Tabuado, a mínima é de 23 graus e a máxima de 34 graus. Em Inocência, a mínima é de 22 graus e a máxima de 33 graus. Em Água Clara, a mínima é de 24 graus e a máxima de 35 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de segunda-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também a você que está ligadinha aqui no RCN Notícias. 25 graus e a temperatura, neste momento, aqui em Três Lagoas, com 87% de umidade relativa do ar. Ontem eu fiquei sabendo que choveu no domingo em alguns pontos da cidade. É? É, em alguns pontos da cidade. Onde eu estava, não estava chovendo. É, eu também não. Onde a cidade não choveu não, não vi chuva não. Mas, realmente, eu vi alguns pontos molhados ontem aí na cidade. Eu achei que a chuva já tivesse ido embora, né? É, deixa a gente... O sol está reinando, né? Pois é, pois é. E que calorão que fez esse final de semana, hein, Antônio Luiz? Já pela manhã, agora também, está marcando 25 graus, mas por causa dessa umidade relativa do ar alta, a gente tem a sensação de um calor maior ainda. Olha, mas 25 graus já é muito pra 6 e 37 da manhã, hein? Ai, ai, em alguns pontos do país, essa vai ser a temperatura máxima do dia. A gente já começou assim. Gente, já pensou se é 6 e 37, já está marcando 25 graus, imagine uma hora da tarde, 11 horas, hein, Antônio Luiz? Já vamos... 11 horas, a gente vai... Vai passar da casa dos 30, tranquilo, né? Meu Deus do céu, hein? Vamos andar abrindo a janela aqui, vamos olhar o céu de Três Lagoas, pra você que está acompanhando a gente pela TVC e também pelas redes sociais, a gente já viu, pode... posso falar que é um céu de brigadeiro, Ana? Tem umas nuvens bem espaças, né? É, mas o sol já está reinando, né? O sol já está saindo, já está brilhando, né? A previsão realmente deve ser de um dia muito quente em Três Lagoas, viu, gente? Sem previsão de chuva pra esta segunda-feira. Pode acontecer de ter pancadas de chuva, porque nesta época do ano isso é comum, às vezes é dar uma pancada de chuva num local, em outro não, mas a previsão é de sol pra esta segunda-feira, hein? Sol quente. Um sol pra cada um, hein? Um sol pra cada um. Um sol pra cada um, gente. Prepara o protetor solar. Período de chuva a gente sempre fala, né? Prepara o guarda-chuva, a capa de chuva, agora eu falo pra você, prepara o protetor solar, tá? Seis horas e trinta e oito minutos, seis e trinta e oito. Nós vamos agora de informações do setor policial, vamos saber das principais ocorrências registradas aqui em Três Lagoas, neste final de semana, nós vamos ao vivo agora com o Albert Silva, seis horas e trinta e nove minutos, seis e trinta e nove. O Albert chega agora trazendo as primeiras notícias pra gente. Oi, Albert, como que foi o final de semana aqui em Três Lagoas? Bom dia pra você. Bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia pra toda a nossa audiência. Uma ótima semana, né? Com a graça de Deus a todos, pois é, o final de semana foi bem movimentado no setor policial aqui em Três Lagoas. A gente começa no sábado, Ana, com violência doméstica, né? No sábado, um homem de vinte e sete anos, ele foi preso por resistência, desacato e violência doméstica contra a esposa de trinta e um anos, lamentavelmente. Ó, esse fato aconteceu por volta das nove horas da noite, a polícia foi até a rua Antônio Trajano, no bairro Alvorada. Estaria tendo aí um desentendimento entre um casal, né? Através de uma denúncia anônima. No local, segundo pessoas que estavam ali, o marido, ele estaria agredindo a esposa, Ana, e o filho pequeno, além de ameaçar aí a companheira constantemente. Com a chegada da polícia, o suspeito, o que que ele fez? Ele pegou a mulher, pegou o filho de apenas seis anos, né? E saiu do local. A criança aparentava ter sido agredida no rosto, isso pelo pai. A polícia encontrou aí o suspeito em uma rua, deu ordem de parada, ele respondeu aí de forma bem agressiva, fizeram uma revista nele, ele acabou novamente dificultando todo o trabalho da polícia, resistindo aí à prisão. Aí ele foi colocado na viatura, ele acabou se debatendo dentro da viatura, e chegando na delegacia de pronto-atendimento, né? A autoridade policial acabou dando voz de prisão aí pra esse homem, né? Que acabou aí agredindo a mulher e agredindo o próprio filho aí de seis anos, Ana. Então ficou à disposição da justiça. Aí a mulher, Ana, que ligou pra polícia militar, ela também foi recapturada, né? Após ser constatado que havia aí contra ela um mandado de prisão, portanto aí o casal ficou à disposição da justiça, a criança foi entregue aí a um familiar. A gente continua com as ocorrências, né? Das últimas vinte e quatro horas, porque ontem, por volta das quatro horas da tarde, a polícia, através de denúncia, foi até o Parque São Carlos, no local, uma residência que estava com um som, Ana, muito alto, né? Tinha um som muito alto, a polícia entrou aí, foi até essa residência. Chegando aí até essa residência, se tratava de um veículo Astra, esse Astra de cor verde aí estava com o porta-malas aberto, os policiais fizeram aí a abordagem do dono desse veículo, onde o proprietário, que tem trinta e três anos, questionava a todo momento o trabalho da polícia, dificultou também todo o trabalho dos policiais. Teve um momento em que ele acabou colocando a mão no peito de um sargento que estava fazendo todo o trabalho, aí o negócio ficou feio, viu? Ele acabou recebendo voz de prisão, foi para a delegacia, juntamente com mais um amigo que estava junto com ele, Ana, e aí foi ele, o amigo e o som, e também ficaram aí à disposição da justiça, toda essa confusão aí, por causa de som alto, através de denúncia dos vizinhos. Foram essas, Ana, as ocorrências aí das últimas 48 horas, aqui entre as lagoas no final de semana. Tá certo, Albert, obrigada pela tua participação, essa questão de som, perturbação de sossego, não falta no final de semana, né? E violência doméstica também. Seis horas e quarenta e dois minutos, seis e quarenta e dois, a gente muda de assunto agora para falar sobre o Hospital Regional de Três Lagoas, viu, gente? Inclusive, foi manchete do Jornal do Povo, neste final de semana, falando sobre o Hospital Regional, que está ocioso, né? Sem paciente, gente, o Hospital Regional de Três Lagoas não está conseguindo atender a demanda para a qual foi construído e que foi prevista em contrato. Construído, né, para ser referência em atendimento de alta complexidade, na região da Costa Leste, o Hospital Regional Magí de Tomé de Três Lagoas está ocioso, não atingindo a meta de atendimento previstos em contrato assinado entre o governo do Estado e o Instituto Aqua, que é o responsável pela administração da unidade. O assunto foi levantado pelo diretor do hospital durante reunião com representantes do Conselho Municipal de Saúde de Três Lagoas. Segundo o diretor, o total de vagas liberadas para atendimento no Hospital Regional, através da Central de Regulação do Estado, não tem sido preenchidas. O diretor disse que não sabe o que estaria acontecendo para que essa demanda não chegue até o hospital. Por esse motivo, foi agendada para o dia 6 de abril uma reunião com todos os secretários municipais de saúde dos 11 municípios da região que têm o Hospital Regional de Três Lagoas como referência para atendimento em alta complexidade para tratar do assunto. Segundo o presidente do Conselho Municipal de Saúde, o Milton Gomes Silveira, a população de Três Lagoas criou uma grande expectativa com a construção e inauguração do Hospital Regional, na esperança de que as grandes filas de espera para realizar os procedimentos médicos acabassem, evitando, inclusive, o sofrimento de deslocar-se para Campo Grande para ser atendida. Agora, com o hospital em operação e com as demandas reprimidas, há uma certa frustração aos usuários, segundo o Milton, quando ficam sabendo que o hospital está ocioso por problemas regulatórios. O Conselho Municipal de Saúde, preocupado com esta situação, após ouvir a direção do hospital, deliberou-se por solicitar uma reunião através do Conselho Estadual de Saúde e com representantes da Secretaria Estadual de Saúde, também Auditoria e Central de Regulação Estadual, bem como da Secretaria Municipal de Saúde e a direção do hospital para buscar uma solução para ampliar o atendimento das demandas dos usuários da macro-região, adiantou o presidente do Conselho Municipal de Saúde. Muitos pacientes que vão direto ao hospital regional reclamam que não conseguem atendimento, mas a unidade atende apenas mediante encaminhamento da central de regulação. O local atende como pronto-socorro por livre demanda de urgência e emergência apenas crianças com mais de 30 dias de vida e com até 12 anos incompleto. A reportagem entrou em contato com a assessoria do governo do estado, a qual informou que a Secretaria de Saúde está verificando a situação. Está aí um problema, então, para as autoridades de saúde resolver buscar uma solução para essa questão do hospital regional de Três Lagoas, que tanto tempo se esperou pela construção desse hospital, esperava-se que reduzisse consideravelmente o número de filas de pacientes que até então precisavam ir para Campo Grande em busca de atendimento. E, na verdade, a gente tem visto que muitos pacientes ainda estão indo para a capital quando, na verdade, esse atendimento deveria ser feito aqui no hospital regional, que foi um hospital construído para atender não só os pacientes de Três Lagoas, mas os pacientes dos 11 municípios da região Costa Leste, da região do Bolsão. O hospital regional é referência em alta complexidade para esta região. Não é qualquer pessoa que chega direto ali no hospital que vai conseguir o atendimento. O hospital não foi construído para isso, para essa demanda livre, né? Ali na portaria, o que gera muitas reclamações, porque muitas pessoas entendem que qualquer cidadão poderia chegar ali e ser atendido. Mas não, é um hospital referência em alta complexidade. Ele só atende mediante a encaminhamento da central de regulação. Só que esses pacientes não estão chegando até o hospital, né? A central de regulação não está funcionando como deveria e o hospital acaba ficando ocioso. E aí o que muitas pessoas têm colocado, já que está ocioso, oferece outros tipos de atendimento. Porque a gente vê hoje o hospital auxiliador sobrecarregado, às vezes, né? Não consegue atender toda essa demanda. E, enquanto isso, o hospital regional estaria ocioso. É algo aí para as secretarias de saúde desses 11 municípios, juntamente com o Estado, verificar esta situação. E a gente vai continuar acompanhando essa questão envolvendo o hospital regional de Três Lagoas. 6 horas e 47 minutos, 6h47, a gente fala sobre trânsito, sobre sinalização, porque ruas e avenidas de Três Lagoas estão recebendo placas de indicação. Além dessas, a Prefeitura de Três Lagoas vai investir também na aquisição de placas com nomes de ruas. A falta de placas de indicação em Três Lagoas sempre foi alvo de reclamações. Mas quem anda pelas ruas e avenidas de Três Lagoas já percebeu que as vias estão mais sinalizadas, como destaca o diretor de trânsito, Flávio Tomé. Demorou essa licitação, nós tentamos várias vezes, deu deserto, trocamos algumas coisas, mas nós conseguimos comprar no padrão que nós queríamos, tá? Placas indicativas, que sempre foi uma reclamação do nosso município. As pessoas chegam de fora, não sabiam para onde ir, muitas vezes. Então, nós adquirimos essas placas, estão instalando, praticamente falta uma ou outra só para instalar. Tem essas que estão nos pórticos, tá? E tem também no semáforo, que foram colocadas várias novas placas. Pretendemos também, depois dessa aqui, ver o que ficou faltando, ver se até o final do ano a gente consegue fazer uma nova licitação para colocar mais placas indicativas. A gente viu que é uma coisa que realmente o nosso município precisa. Ao todo, 26 placas foram instaladas em ruas e avenidas. Foram colocadas, tá? Filinto Miller, Rosário Congro, Olinto Mancini, Clodaldo Garcia. Então, são 26 placas dessas que foram colocadas, indicando vários pontos da cidade. Quem chega na cidade e não conhece, não fica perdido mais? Ah, vamos dizer que melhorou. Resolveu ou não? Melhorou, tá? Aqui ainda tem muita coisa que a gente precisa colocar. No semáforo foram, acho que, 86 placas que foram colocadas. Nós vamos tirar aquelas antigas, estavam defasadas, indicando coisas que não havia mais, tá? Igual a prefeitura ali no centro. Nós vamos retirar aquelas agora para poder reavaliar, para poder comprar essas mais um pouco ainda. Além das placas indicativas, o Departamento Municipal de Trânsito vai investir também na aquisição de placas com os nomes das ruas. Esse é um dos grandes problemas ainda enfrentados em Três Lagoas. A falta de endereço, o que dificulta muito na localização das vias. Falta bastante, tá? É aquilo que eu falei. Está sendo feito por etapas. Nosso primeiro contrato foi 1.300, o segundo 1.500. Esse ano, em vez de ser recente, consegui colocar mais 1.500 conjuntos desse. Para a gente atender a cidade toda ano, deve em torno de umas 7, 8 mil placas dessas. Então, é muita coisa. E é muita rua com dois, três nomes. O nome que as pessoas conhecem, às vezes, não é o que é. Então, quando nós estamos fazendo isso, nós estamos pegando na câmara o nome dessas ruas para poder colocar o nome certinho, para não ter erro. Então, é um trabalho que não dá para falar vamos comprar tudo. A empresa também não daria conta, a gente também não. Então, nós estamos indo por bairro, por bloco, para conseguir fazer. Pois é, já passou da hora, né, gente, de se resolver essa questão de endereços em Três Lagoas. Muitas ruas com duplicidade de nomes. Às vezes, tem rua que tem até três nomes. E aí, como que os carteiros conseguem entregar correspondências, né? Por isso que muita gente reclama de atrasos nas correspondências, dificulta muito. E não é de hoje que a gente fala sobre esse problema, né? Há muitos anos, já, Três Lagoas enfrenta essa dificuldade para a regularização das ruas aqui na cidade. Agora, a Prefeitura é tentando resolver esse problema e também sinalizando mais a cidade com placas de indicação. Seis horas e cinquenta e um minutos, seis e cinquenta e um. E por falar em problema, o que não falta são problemas em relação aos terrenos baldios, né, gente? Quanta reclamação de terrenos baldios em Três Lagoas. A gente recebeu aqui, inclusive, reclamação de um terreno baldio que fica na rua Ayrton Peron com a Joaquim Gomes Toledo no Jardim dos Ipês. Os moradores não aguentam mais, gente, conviver com esse problema. Segundo esse morador, há nove anos ele mora ali no local e esse terreno sempre esteve assim. Diz que o proprietário nunca limpou. As únicas limpezas que ocorreram foram os mutirões realizados pela Prefeitura. O fato do mato constante e alto traz para os moradores da região insegurança e risco à saúde e que agrava a situação, já que nessa quadra não tem iluminação pública, potencializando aí os riscos quanto acidentes envolvendo motoristas e pedestres também tem um problema que pode acontecer assaltos e o uso do local para os usuários de drogas. Esse morador diz que fez solicitação junto à Secretaria de Infraestrutura para limpeza e calçamento do local, pois há o embarque e desembarque de dezenas de trabalhadores das indústrias da cidade bem aí nesse ponto. E os ônibus param bem nessas esquinas e segundo os moradores, a gente está correndo risco de acontecer acidente. Atenção aos fiscais da Prefeitura, dar uma passadinha aí na rua Ayrton Peron, na esquina com a rua Joaquim Gomes de Toledo, no Jardim dos IPs, os moradores pedindo providências para esse terreno baldio. Olha o mato tomando conta do terreno, aí isso atrapalha inclusive para os motoristas, risco de acidente de trânsito, muito transtorno nessas ruas. Esse morador diz que já entrou em contato com a secretaria, inclusive ele fez na última sexta-feira uma reclamação através do site da Prefeitura que tem lá para você fazer as reclamações e ele está aguardando providências. Atenção aos fiscais, dá uma passadinha na rua Ayrton Peron, esquina com a rua João Gomes Toledo, no Jardim dos IPs, moradores pedindo providências para esse terreno que está com mato muito alto. 6 horas e 53 minutos, 6 e 53, falando em reclamações, o PROCON de Três Lagoas divulgou uma lista das empresas que são campeãs de reclamações no órgão. Foram mais de 4 mil reclamações e no total, no topo aí desta lista, desse total de reclamações, as operadoras de telefonia são as campeãs de reclamações no PROCON. A reportagem é do Isael Spindler. Diversos setores do comércio e serviços sofreram reclamações por parte dos consumidores no ano de 2022. A lista destas empresas campeãs de reclamações foi divulgada pelo PROCON de Três Lagoas. Entre as queixas estão cobrança indevida, crédito consignado, produto ou serviço indesejado, alteração de contrato e descumprimento do mesmo. Ao todo, foram mais de 4 mil reclamações. E na lista com as 10 empresas que obtiveram mais reclamações, a líder, primeiro e segundo lugar, são de operadoras de telefonia móvel. As operadoras lideram essa lista. As reclamações são quase sempre as mesmas no caso de transferência de titularidade da linha telefônica, cobranças indevidas, problemas no contrato estabelecido, alteração indevida e não cumprimento do cancelamento. No caso da educadora Noêmia, foi a contratação de um serviço e a cobrança indevida. O problema é a questão de você fazer um plano para pagar, aí consta um valor, eles colocam um valor e aí na hora que vem a fatura vem outro valor diferente. Aí a gente reclama e aí continua acontecendo a mesma coisa. E os problemas não param por aí. O pior de tudo é tentar buscar a solução pelo telefone de atendimento ao consumidor. o famoso 0800. Dor de cabeça, e muita. Muita dor de cabeça. Daí eu mesmo preferi, não tenho mais plano. Põe um crédito assim quando preciso, mas não quis mais, não optei mais por isso, porque fica ruim. E aí depois, tipo, se você dizer que não quer e mandar eles cancelarem, eles demoram bastante tempo para cancelar. E aí a dívida fica vindo no seu nome. Outra reclamação dos consumidores é na hora de contratar um dos dados para o celular. Na hora da oferta é uma coisa, mas na hora de cumprir totalmente diferente. Certeza de aborrecimento, como explica o cozinheiro Fernando Henrique de Oliveira. Do Giga. Dados. É, dados móveis. Que assim, prometeu uma coisa e chegou na hora totalmente outra. Aí você tem que ficar ligando a operadora para poder eles liberar mais os dados para você poder estar usando. E assim vai. É, Fernando. E assim vai a paciência do consumidor e as reclamações só aumentam. Não é mesmo? E assim, você liga, eles falam, não, vai resolver, vai resolver e nada. Em questão de gigas de internet, essas coisas assim, é complicado. Muito complicado. 6 horas e 56 minutos. 6 horas e 56 minutos. Nós vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora. 103 anos de cuidado com a vida. AVT Energy, a distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais cresce no Brasil. Vidro Box, Rua João Carrato 1040 e estoque materiais para construção. Na Capitão Olímpico Mancini 3565. RCN Notícias. Tu vai continuar. gastando sola de sapato por aí? Só anda a pé quem quer. Yeah, yeah, yeah. A promoção Só anda a pé quem quer do grupo RCN de comunicação em parceria com a Gambarato Bike Shop vão sortear seis bicicletas elétricas além de 10 mil reais em dinheiro vivo. Para participar é muito simples. Passe nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e pronto, já está concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais e na última sexta-feira do mês o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras. Ótica, Bambu Brasil, RWR Multimarcas, Casa de Carnes BCL, Elétrica 3, RKM Máquinas, Bazan Baterias, ASC Materiais de Construção, Rio Era. É o Grupo RCN. Yeah, yeah, yeah. Vidrobox. Há 23 anos, realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro, esquadrilhas de alumínio, muxarabe, tele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040, Fone 3521-4042. Vidrobox. Para quem leva a qualidade a sério. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! Agora são 6 horas e 59 minutos, 6 e 59. Vamos ao vivo agora com Albert Silva, que tem informações para a gente de uma operação que aconteceu em Selvíria. Albert Silva, fala para a gente mais desse trabalho da polícia aqui na região do Bolsão. Bom dia novamente para você! Oi, Ana! Pois é! Essa operação aconteceu no final de semana em Andradina. Trabalho da Polícia Civil juntamente com a Polícia Militar. Eles realizaram aí na noite de sábado a fiscalização e abordagem em vários estabelecimentos comerciais e também em vários suspeitos. A Polícia Civil e a Polícia Militar realizou aí essa fiscalização com essas abordagens em diversos estabelecimentos comerciais. Essa ação se estendeu aí até a madrugada da noite de sábado e teve o objetivo de prevenir e reprimir aí a prática de crimes no município, especialmente Ana Cristina, o tráfico de entorpecentes, o porte ilegal de armas de fogo e a venda de bebidas alcoólicas para menores que estava muito naquele município, viu? Ao todo foram mais de 40 pessoas que foram abordadas, sete estabelecimentos, né, como bares aí fiscalizados, além de ter ocorrido aí a prisão em flagrante de um traficante que estava comercializando aí pedras de craque e já era monitorado pelo setor de inteligência da Polícia Civil de Selvira, portanto, aí o resultado, o balanço dessa operação que aconteceu aí no município vizinho aqui de Selvira. Ana Cristina. Certo, Albert, já já você volta e daqui a pouquinho a gente vai falar de vandalismo aí no Novo Oeste, sete e um agora, sete horas e um minuto, porque falando em Novo Oeste, gente, a Prefeitura de Três Lagoas inaugurou um centro poliesportivo e de lazer no bairro Novo Oeste. A inauguração aconteceu na manhã de sábado, quando o espaço para a prática do esporte e lazer foi aberto para a comunidade do Conjunto Habitacional Orestinho, que era carente de espaços assim. O secretário de Esportes, Antônio Realino, falou da entrega desta obra. Uma área que nós estamos inaugurando hoje, é uma quadra poliesportiva, onde a administração do prefeito Antônio Guerreiro tem essa preocupação em atender as necessidades dessa comunidade que fica distante da área central da cidade. E as duas quadras aqui, tanto a quadra coberta como a quadra descoberta, com a pista de caminhada, um parquinho para as crianças, enfim, é mais uma ação da administração municipal onde a Secretaria de Esporte tem essa preocupação em realmente levar a melhor qualidade de vida da comunidade e hoje a gente está entregando para essa comunidade essa obra importante e espero, e já faço um apelo para que realmente as pessoas cuidem, zelem como se fosse a sua casa. Por quê? É dinheiro investido, dinheiro da população, mas é preciso ter respeito acima de tudo e a sabedoria de poder preservar para que tenha uma obra importante como essa para muitos e muitos anos para poderem usufruir. A obra do Centro Poliesportivo desta área de lazer no bairro Novo Oeste, em Três Lagoas foi orçada em mais de um milhão de reais e deve atender mais de 1.300 crianças. O valor da obra é 860 mil com mais um aditivo que teve, de algumas alterações que foram feitas depois, até porque para o custo material que teve, ficou em torno de 1.140 mil reais. Então, é uma obra que eu vejo a importância dela, como eu disse, além da qualidade de vida, é uma forma do poder público também dar condições, que aqui você vê desde as criancinhas aqui de 4, 5, 6 anos de idade até a melhor idade pode usufruir aqui de pista de caminhada, de vôlei adaptado, de basquete, futsal, vôleibol. Então, sem dúvida nenhuma, a intenção é que a gente possa levar esse lazer e esporte em todos os bairros da nossa cidade. É exemplo daqui que eu acredito que nos próximos dias o prefeito deverá estar anunciando também aqui mais uma obra, uma praça de caos-coutrin aqui ao lado, para atender também toda essa comunidade do Novo Oeste e do Orestim. Além desta região, outros bairros de Três Lagoas também serão contemplados com áreas de lazer e esporte. Tem as três areninhas do projeto MS Bom de Bola, que é no Vila Piloto, no Montanini e no Balneário e também amanhã já vamos estar inaugurando dia 26, amanhã domingo, vamos estar inaugurando ali na Vila Maria um campo de futebol com alambrado e vestiário também para atender aquela comunidade que é um pedido, uma solicitação, reivindicação antiga e outros bairros, como exemplo do Osmar Dutra, do Alto Bela Vista lá da Lagoa também, mais um campo lá com alambrado e vestiário. Enfim, o esporte está evoluindo muito, como o prefeito já disse, na gestão Ângelo Guerreiro a gente vai ficar sem dúvida nenhuma marcado na história de Trilagoso como a gestão que mais evoluiu e que mais investiu em esporte na nossa cidade. Está aí, mais um centro poliesportivo, mais uma quadra coberta foi entregue para a população, para os moradores do Novo Oeste e antes mesmo, gente, da inauguração, vândalos quebraram, na verdade quebraram não, levaram para casa dois bancos, dois bancos desse centro poliesportivo do Mamezinha, dois bancos de cimento, gente, dois bancos de cimento foram furtados desse centro poliesportivo do Novo Oeste, só que o pessoal entrou em contato com as pessoas que moram no Novo Oeste e fizeram devolver os bancos, eles devolveram os bancos, foi devolvido os bancos e colocado lá no local novamente. É lamentável, por falar em furtos, em ato de vandalismo, vamos ao vivo agora com o Albert Silva, 7 horas e 5 minutos, porque o Albert está no Novo Oeste e um outro local, uma outra área de lazer do Novo Oeste também foi alvo de vandalismo, Albert? É, né, infelizmente, esses atos de vandalismo vêm acontecendo com muita frequência e dessa vez aqui na Praça do Novo Oeste nós vamos mostrar para você que está acompanhando aqui o nosso RCN Notícias, a situação aqui desses dois bancos aqui, a situação também aqui dessa praça é de muita sujeira, a gente vê muito lixo ali também, mas o que chama atenção para quem passa aqui, para quem vai até aqui o Residencial Novo Oeste, o Porestinho, né, se depara aqui com a praça, uma praça que foi inaugurada recentemente, tem menos de um ano, menos de um ano, ou um pouquinho, né, um ano, um ano e pouquinho, mas a gente vê aqui que a situação, ó, os bancos aqui estão todos, né, danificados, quebrados, estão aqui no chão, então isso, infelizmente, é um prejuízo para essa população, para essa região, né, para os moradores aqui do Novo Oeste que reclamam e clamam, né, para que tenha mais segurança aqui que isso aqui não aconteça, porque tem muitos moradores aqui nessa região, muitas crianças usufruem aqui desse parque, né, desse parque que a gente vê aqui tem parquinhos, né, tem aqui as mesas, e infelizmente se depara com essa situação de vândalos aqui nessa região no Novo Oeste, Ana Cristina, infelizmente. É vândalos e pessoas que não colaboram com a limpeza da cidade, né, a gente está vendo lixo aí, sacola, tudo quanto é tipo de lixo que as pessoas jogam, olha os bancos quebrados, gente, é banco de cimento, aí eu pergunto como que quebram, né, lá no outro centro poliesportivo do Orochim, foram dois bancos desses aí que levaram embora, que furtaram, mas foram devolvidos. Agora aí no Novo Oeste, olha só, gente, próximo ao conjunto do Novo Oeste, que absurdo, né, dois bancos de cimento quebrados, aí eu pergunto o que que leva uma pessoa a ter uma atitude dessa, um local que é para as pessoas sentarem, né, uma área de lazer, as pessoas reclamam tanto às vezes de falta de espaço, quem mora aí nesses apartamentos, sabe o quanto que é quente, né, não tem um espaço, aí a prefeitura vai, investe nesses espaços públicos, proporcionando aí um local adequado para que as pessoas possam ficar, sentar, ali bater papo, né, olha o que que fizeram, gente, quebraram os dois bancos, é lixo para tudo quanto é lado, essa é uma região da cidade muito complicada, a Secretaria do Meio Ambiente inclusive, já foi até notificada pela promotoria, a justiça determinou que a prefeitura faça inclusive a coleta de lixo todos os dias aí no Novo Oeste, é o único bairro da cidade que tem coleta diária, o centro da cidade tem, e nos bairros a coleta acontece três vezes na semana, essa é a única região da cidade que tem coleta todos os dias, todos os dias por conta da quantidade de lixo que as pessoas jogam aí, tudo quanto é jeito, é uma sujeira, gente, terrível a situação nessa região da cidade, né, lamentável, porque tem muita gente boa que mora nessa região da cidade, muita gente que colabora, que faz a sua parte, mas tem muita gente também que não colabora, né, gente, é complicada a situação, olha, sacola, lixo, tudo quanto é, lá nas esquinas tem inclusive aqueles espaços que foram destinados para coleta de lixo, para colocar o lixo, para armazenar o lixo, jogam lixo no chão, passa naquela região da cidade e vê sacola, um monte de lixo, uma sujeira, complicada a situação, hein, Albert, obrigada, viu, pela tua participação, aí, gente, ato de vandalismo na região do Novo Oeste, pessoal que não colabora também, hein, sete horas e nove minutos, sete e nove, a gente fala agora sobre o projeto Bombeiros do, do, do projeto Bombeiros do Amanhã, que é do Corpo de Bombeiros em parceria com a Secretaria de Assistência Social, esse projeto, a gente completou treze anos, viu, a Secretaria de Assistência Social, juntamente com o quinto grupamento do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas, realiza aí esse projeto Bombeiros do Amanhã, que completou treze anos aí de funcionamento, vamos acompanhar a reportagem da Beatriz Benedetti sobre o assunto. O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Bombeiros do Amanhã comemorou treze anos de muita tradição, aprendizado e disciplina. O projeto é uma parceria entre o quinto grupamento do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas e a Secretaria de Assistência Social do município. Fábio Assis é tenente-coronel do quinto grupamento e explica no que consiste esse projeto. Então nós temos aqui no quartel noções de primeiro socorro, salvamento, combate a incêndio, toda a rotina bombeiro militar passada a essas crianças de maneira adaptada para eles entenderem esse conceito de ajuda ao próximo, da ajuda à sociedade. E em parceria com a assistência social, temos educador físico, nós temos aqui um lanche para eles, uma cozinha bem estruturada, nós temos uma assistência social que acompanha as famílias por meio dos CRAS. Então é uma parceria que atende tanto a criança como a sua família. Além de bons costumes, todos os inscritos participam de diversas atividades lúdicas, instrução de bombeiro militar, natação, capoeira, judô e futebol. O tenente-coronel ressalta qual o sentimento de completar 13 anos de projeto. O projeto no nosso quartel é um dos pioneiros no Estado. Para nós é uma gratificação podermos estar passando orientação à parte cívica, à parte militar, à parte social e podermos prestar esse serviço à sociedade. Para nós é muito gratificante. Todos olham para esse projeto com aquele olhar cativante de estarmos ali com essas crianças todos os dias. O projeto Bombeiros do Amanhã tem como objetivo resgatar a cidadania, promovendo diversas atividades durante a semana. Atualmente, o projeto atende aproximadamente 65 crianças na faixa etária entre 9 a 15 anos de idade. As aulas são ministradas de segunda a sexta-feira em contraturno escolar e para participar dos Bombeiros do Amanhã é muito fácil. São crianças que têm que ser cadastradas nos CRAS, que são os centros de assistência social aqui do nosso município. De 9 a 14 anos eles fazem as inscrições, é triado essa criança e aí ela faz a matrícula na nossa unidade. 7 horas e 12 minutos esse é um projeto muito bacana, né gente? O projeto Bombeiros do Amanhã é muito bom por isso que a gente sempre fala da importância dos pais colocarem os seus filhos para frequentar esses projetos são projetos que ajudam muito na ressocialização dessas crianças a ocupar o tempo num período contrário eles frequentam a escola vão para a escola e para frequentar esses projetos é preciso estar na escola é uma maneira também de incentivar de fazer com que esses alunos frequentem as escolas então é muito bacana mesmo esse projeto Bombeiros do Amanhã eles ensinam uma série de coisas as crianças aproveitam para fazer tarefa aprendem a ter disciplina e isso é fundamental para o futuro dessa garotada, né? Por mais projetos assim aqui na nossa cidade 7 horas e 12 minutos 7 e 12 eu quero agradecer a audiência dos nossos internautas as pessoas que estão interagindo com a gente muito obrigada ao Cícero Flamenguista pela sintonia o Gilberto Fagundes de Binha obrigada pela audiência a Joselide Sá a Yara Rezende também está na audiência a Noemi Medeiros obrigada Noemi pela sintonia o Tenente Cândido do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros a gente acabou de falar do projeto Bombeiros do Amanhã e eu quero mandar um abraço para todos os militares do 5º Grupamento pelo excelente trabalho que faz aqui na nossa cidade quero agradecer a audiência também da vereadora Sayuri Baez obrigada vereadora pela audiência a professora Gedalva Tenório também na sintonia a Carmelinda Alves a Jailza Benites também está aqui comigo o Marcos Franchini também na audiência o Carlos César também na sintonia muito obrigada o José Andréia da Silva na sintonia o Carlos César inclusive ele está reclamando gente de perturbação de sossego ele diz bom dia esses sons automotivos parados está demais pedimos a nossa promotoria que eles dê uma olhada com mais carinho nesta situação não é só no final de semana é direto isso a Cristina Rodrigues Machado também na sintonia muito obrigado o Ribamar Linhares lá no Jupiá na audiência a Regina Maria a Raimunda também na sintonia a Maria Gomes a Bete Lopes desejando um dia abençoado obrigada viu querido Gilson Botaro também na audiência a Rose Moreira a Margarete Lopes sempre aqui com a gente né Margarete o Ribamar Leite também o Aparecido Tavares também está na sintonia muito obrigada a todos vocês pela audiência daqui a pouquinho a gente continua interagindo e lendo mais recadinhos e você fique à vontade para interagir com a gente pode comentar os assuntos que estamos abordando você tem aí o Facebook do JP News o Facebook da Cultura e da TVC tem o nosso WhatsApp que é o 999840163 999840163 é o telefone por onde você também pode interagir com a gente eu quero agradecer inclusive a audiência da Vilma Nery né Vilma muito obrigada pela sintonia a Vilma aqui do bairro Vila Nova ela disse que choveu ontem aqui no bairro Vila Nova na casa dela né Vilma deu uma refrescadinha obrigada pela audiência viu daqui a pouquinho a gente lê mais recadinhos que estão chegando aqui pra gente 7 horas e 15 minutos 7 e 15 a gente fala agora sobre o meio ambiente sobre a segunda lagoa porque ambientalista a gente está preocupado aí com a área de preservação permanente no entorno da segunda lagoa assim como o projeto de revitalização que está previsto ali para o local também que segundo o ambientalista vai causar alguns impactos ambientais a reportagem é do Israel Spino a segunda lagoa recebeu nos últimos meses um grande volume de água em decorrência as chuvas que foram acima da média histórica entre as lagoas como também as águas poluviais de bairros no entorno que desagam diretamente na lagoa junto deste volume de água o lixo veio acompanhado poluindo o ecossistema essa é uma das queixas do ambientalista Manuel Pimenta você está vendo a quantidade de lixo que está lá dentro e agora a gente tem que pensar na quantidade de lixo que entrou para dentro da água e que já afundou como é que pode a gente está falando em pista de caminhada melhoria em rua isso tudo dentro de área de preservação permanente sem respeitar nada e ao mesmo tempo a gente está colaborando com a contaminação da água estamos mandando essa água agora para a lagoa para a terceira e estamos mandando para a primeira quer dizer hoje nós estamos recolhendo o lixo de 120 grelhas aqui do entorno do Jardim Dourado e Jardim Santo André e jogando in natura dentro da segunda lagoa e em seguida jogamos essa água contaminada poluída para as outras lagoas então nós estamos colaborando para contaminar as outras três as outras duas a natureza por si própria tenta sobreviver em meio a degradação enquanto estávamos gravando presenciamos um tuiuiu rodeado de garça se alimentando na lagoa de contenção dentro da área de preservação a ocupação de casas no entorno sem o estudo ambiental interfere diretamente no ecossistema para o ambientalista outro problema foi plantar árvores que não fazem parte desta bio e agora estão mortas há dois anos atrás a gente veio aqui para fazer uma matéria a respeito dos mesmos problemas o problema na época da estiagem nós fomos na lagoa principal em seguida que a gente saiu daqui para ver que no vertedouro a gente estava jogando uma quantidade muito grande de água fora um período que não deveria estar jogando porque essa água justamente agora a gente está até contente porque a natureza mostrou para a gestão como é que funciona porque a gestão ela faz as leis mas a regra é a natureza que dita então o que a gente pede hoje aqui é que respeite a natureza respeite essa área de preservação permanente essas árvores não deveriam a gente bateu muito o pé nisso de que não deveriam ser plantadas nesse local tanto que está aqui a prova as árvores estão morrendo todas porque elas estão dentro da água a briga do ambientalista também é de um projeto de revitalização aqui da lagoa porque será construída uma pista de caminhada justamente na área de preservação ambiental esse projeto será custeado com o Duodécimo repassado pela Câmara Municipal de Três Lagoas numa audiência pública em uma canetada eles entregaram de volta para os proprietários aqui do entorno um milhão de metros quadrados isso é supressão de área suprimiram a área de uma unidade de conservação por outro lado eles lançaram um projeto lá que se eles tivessem executado eles tinham passado a maior vergonha da vida deles porque o projeto estaria hoje dentro da água agora se ele tem mais fazer na borda que ele fez naquela contenção que ele fez aqui em volta da segunda se ele tem mais em aumentar essa caixa o aterro dessa caixa para fazer esse passeio que ele quer ele vai simplesmente na próxima temporada segurar toda essa água que está aqui no entorno agora estourada que deve isso é natural da lagoa e que dá o equilíbrio para a lagoa ele vai simplesmente segurar ela na caixinha ou ele vai correr o risco de ano que vem com o lançamento de mais novos loteamentos aqui para cima e a água vindo na direção da segunda lagoa de estourar o projeto então eles simplesmente deram muita sorte porque eles falaram que não eu contestei no dia da audiência mas falaram que não mas hoje se eles tivessem executado o projeto o projeto estaria todo ele dentro da água ou destruído quer dizer não é possível que tinha projeto ou que tinha uma análise ou que tinha um estudo a respeito disso não é possível deixar do jeito que está e querer ainda tem mais fazer até aí a reclamação do ambientalista seu Manuel Pimenta que faz parte da associação que está sempre cuidando das lagoas a nossa equipe de reportagem também entrou em contato com a Secretaria do Meio Ambiente em busca de uma resposta para os questionamentos do seu Pimenta mas a Secretaria ainda não respondeu sobre o assunto a gente continua aguardando para a gente ouvir também o outro lado a Secretaria do Meio Ambiente o que a Secretaria tem a dizer a respeito desses questionamentos que tem sido feitos em relação aí a essa região da cidade a Segunda Lagoa que vai passar por um projeto de revitalização conforme nós já falamos aqui vai ter uma pista de caminhada no entorno da Segunda Lagoa a Prefeitura pretende urbanizar um pouco mais a Segunda Lagoa assim como a Lagoa Maior 7h20 agora 7h20min vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações Apoio Hospital Auxiliadora 103 anos de cuidado com a vida AVT Energy a distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais cresce no Brasil Vidro Box Rua João Carrato 1040 e estoque materiais para construção na Capitão Olímpio Mancini 3565 Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? A promoção Só Anda Pé Quem Quer do grupo RCN de comunicação em parceria com a Gambarato Bike Shop vão sortear 6 bicicletas elétricas além de 10 mil reais em dinheiro vivo para participar é muito simples passe nas empresas participantes preencha seu cupom virtual e pronto já está concorrendo toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais e na última sexta-feira do mês o sorteio de uma bike elétrica atenção para as empresas parceiras Ótica Santa Tereza Instituto Pistori 13 Irmãs Salgados Sete Farma Depósito de Gás Avenida Migas Marmitaria Stop Car Forte Frios Panorama Materiais de Construção Há mais de 5 anos no mercado a GFX é uma empresa consolidada sendo especialista na fabricação sob medida de caixas d'água e reservatórios metálicos desde o projeto até a instalação com profissionais altamente capacitados e rigorosos padrões a GFX reservatórios preza sempre pela qualidade e durabilidade trabalhando com os melhores fornecedores em insumos e matérias-primas GFX reservatórios do projeto a instalação compromisso com a qualidade Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde o cartão auxiliadores do bem seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora descontos em consultas médicas exames de imagem laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações de enfermaria UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família atendimento 24 horas todos os dias mais informações entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou whatsapp 21 05 3500 construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 fone 3522 0454 venha construir com a gente agora 7 horas e 24 minutos você está acompanhando o RCN Notícias quero falar para você sobre a Vidrobox essa empresa que está há mais de 24 anos aqui em Três Lagoas realizando sonhos trazendo soluções com qualidade beleza e estilo para a sua construção tem atendimento personalizado produtos inteligentes e exclusivos sempre para o seu conforto e sua segurança a Vidrobox fica na João Carrato 1040 o telefone o telefone é o 3521 4042 Vidrobox é para quem leva qualidade a sério Ana 7h24 agora 7h24 minutos eu quero agradecer aqui os nossos internautas telespectadores agora em a pouco a gente falou sobre o Novo Oeste foi inaugurada uma quadra a gente falou de ato de vandalismo ali na pracinha quebraram bancos e a gente recebeu aqui um recadinho de um morador olha ele dizendo bom Diana aqui os moradores do Novo Oeste pedem socorro muita gente vendendo drogas e usando drogas aqui parece que não tem lei falta o conselho tutelar policiamento estamos abandonados olha o pessoal do Novo Oeste reclamando ali está complicada a situação muitos problemas sociais muito problema de segurança pública algo precisa ser feito nesta região da cidade que tem muita gente de bem que mora nesses conjuntos habitacionais mas tem muita gente causando transtornos 7h25 vamos agora para a capital para Campo Grande vamos com a participação do Matheus Adriano que chega com informações para a gente direto da CBN em Campo Grande Matheus bom dia e qual a informação nesta manhã de segunda-feira bom dia Ana bom dia a toda a nossa audiência hoje eu vou falar de uma notícia interessante para a população porque a praticidade do WhatsApp para falar diretamente com a ouvidoria da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos está agora disponível também no aplicativo OMS Digital o serviço de mensagem instantânea é um dos canais mais utilizados pelos usuários para registrar reclamação pedir informação fazer sugestões ou denúncias o contato é feito pelo número 6730259505 a GEM já vem divulgando o WhatsApp de diversas formas em ações e peças de comunicação no site redes sociais e adesivos agora o WhatsApp é encontrado também no aplicativo OMS Digital onde já era disponibilizado o iOvidoria um sistema informatizado onde o cidadão pode registrar por escrito as solicitações para utilizar o serviço através do OMS Digital é bem simples quem já tem o aplicativo instalado no celular basta fazer uma atualização caso contrário é só baixar em qualquer loja de aplicativos na página principal de serviços o usuário precisa apenas procurar o nome e a logomarca da iGEMES clicar e será direcionado para o menu com os três serviços disponíveis que são o WhatsApp o iOvidoria e horários e tarifas para consultar linhas intermunicipais Ana Obrigada Matheus pela tua participação ótimo início de semana para todos aí na CBN em Campo Grande emissora integrante do grupo RCN de comunicação 7 horas e 27 minutos 7h27 a gente fala agora a respeito de um projeto muito bacana gente que é um projeto que ensina incentiva as pessoas a lerem viu gente a ter o hábito da leitura a gente sabe que infelizmente muitas pessoas acabam não lendo não tendo esse hábito da leitura e é importante que as pessoas possam ler mais olha só a gente fala agora de um projeto muito bacana que incentiva a leitura é o projeto é preciso ler da escritora e bióloga treslagoense Silene de Queiroz ela é apaixonada pela leitura e por escrever tanto que já lançou quatro livros lembranças filho do destino transformar para evoluir e sala das flores com tanto conhecimento decidiu compartilhar e criou o projeto roda de leitura com foco nas crianças carentes para manter o projeto Silene Queiroz vai até os supermercados e vende os livros de sua autoria o dinheiro é revertido para a compra de livros infantis para as crianças que participam do projeto os meus livros são romances mas futuramente o lançamento em maio a partir de maio será já o Infanto Juvenil que eu escrevi então aí serão também revertidos o dinheiro para as crianças para os livros o projeto roda de leitura atende cerca de 250 crianças mas segundo Silene a meta é levar conhecimento para mais 400 crianças que não tem acesso a leitura os mais periféricos onde tem a vulnerabilidade é muito muito grande com tanto conhecimento a escritora diz que seria egoísmo não compartilhá-lo eu faço parte da academia feminina de letras faço parte da academia de letras é são a minha vontade é grande demais em levar o conhecimento não 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 quero é que eu não quero ser uma pessoa egoísta porque eu acho que é pra mim tá é um egoísmo chegar na minha casa ler e se eu tenho uma biblioteca muito grande mas só pra mim vou distribuir um pouco daquilo que eu sei vou ajudar as pessoas em forma de leitura é preciso se todo mundo todas as pessoas fizessem isso já era bem melhor em tempo de redes sociais de tecnologia em que as crianças e os jovens não saem da tela do celular a escritora destaca a importância da leitura leiam sabe se o filho gosta de um livro não gosta de um livro venha cá vamos conversar vamos ler divulguem nas rodas as rodas sociais divulguem isso é essencial é muito essencial enquanto isso Silene espera inclusive conseguir mais voluntários para o projeto venham trabalhar comigo comprem os livros isso é o que eu quero que todos todas as pessoas que gostem de ajudar que trabalhem venham até mim aí vai na contação de histórias seja na 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 compra de livros também vamos em em maio no eixo das mães vamos levar os conhecimentos vamos ajudar as mães tem trabalho para todos todos faço questão que venham até mim muito bacana né gente esse projeto que incentiva as crianças ao hábito da leitura isso é muito bom a gente vê que por conta das tecnologias hoje redes sociais as crianças ficam muito tempo com o celular não tiram tempo para ler um livro e a gente sabe da importância da leitura inclusive para a escrita quem lê aprende a escrever bem e hoje a gente vê quanta gente escreve errado aí nas redes sociais precisa ler mais né Antônio Luiz pois é não só escrever bem como falar bem que isso é muito importante às vezes a gente deixa de lado e começa a usar uma linguagem mais coloquial como está na internet né e ah eu sendo entendido está valendo mas não é bem assim não olha é gritante quando você vê um erro de gramática um erro de ortografia e nossa a sua mensagem se perde quando isso acontece lendo a gente consegue consertar isso e é gostoso e conhecimento né é fundamental hoje a criançada juventude acho que são poucos que tem esse hábito de pegar um livro para ler né não só crianças não os adultos também os adultos também é verdade ali a gente viaja literalmente quando você pega uma história mesmo se for um romance né não precisa ter um fundo de verdade disso mas realmente você viaja junto com o autor e é muito mais gostoso às vezes que um filme tá com certeza bom Antônio Luiz a gente fala agora da promoção só anda a pé quem quer promoção que é um sucesso sexta-feira tivemos mais um sorteio no TVC agora e nesta semana vamos ter mais um sorteio como fazer para participar da promoção ó você não pode perder essa chance não que só anda a pé quem quer ainda mais com essa promoção do grupo RCN junto com a Gambarato Bike Shop que dá de presente para você bicicletas elétricas olha não dá não dá para perder não toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais de presente para você e é uma notinha em cima da outra na última sexta-feira do mês tem o sorteio de uma bicicleta elétrica uma bike elétrica agora dia 31 vai acontecer o sorteio de mais uma bicicleta e para concorrer é muito fácil é só você ir até as empresas que fazem parte dessa promoção você faz a sua compra lá e recebe um cupom virtual para você preencher pronto é só entrar na torcida aí ó vou falar aqui algumas empresas que estão participando RWR Multimarcas Casa de Carnes BCL Elétrica 3 RKM Máquinas Bazan Baterias ASSC Materiais de Construção New Era Óticas Ética Prest Service Açougue Bom Beef Economy Energia Solar Loteamento OAT Foco Serviço Big Mart tem mais empresas aí tá que estão participando ou seja tem muita muitas maneiras de você participar fazendo suas compras e preenchendo os cupons quanto mais cupons já sabe mais chances de você ganhar uma bicicleta elétrica pra você não continuar andando a pé né Ana com certeza bora participar a gente faz sim é só passar nessas empresas parceiras você vai concorrer aí a uma bicicleta elétrica e a 500 reais quem sabe né você pode ser o sortudo a sortuda da semana os sorteios acontecem toda sexta-feira a partir das 11 horas da manhã no TVC agora sete e trinta e cinco agora sete horas e trinta e cinco minutos eu quero agradecer a audiência da Selma Carneiro né agora em pouco nós falamos de um projeto que incentiva o hábito da leitura as crianças e a Selma Carneiro diz olha dependendo do conteúdo do livro fica registrado na mente pro resto da vida é muito bom ler verdade né Selma e a Selma diz ainda é muito triste né esses vandalismo esses vândalos destruindo um local de descanso e lazer nós mostramos agora em pouco né ato de vandalismo ali no Novo Oeste na pracinha os bancos destruídos quebraram os bancos ali da pracinha é lamentável obrigado viu Selma pela tua participação e pela interação José Carlos também está na audiência desejando uma ótima semana pra todos Vanderlei Duarte também na sintonia muito obrigada o Luiz Borges também obrigada pela audiência a Silvelena o Flores também na audiência a Maria Gide ela diz bom dia Ana Cristina estou acompanhando aqui uma semana abençoada pra vocês obrigada viu a Mariana Silva também na audiência muito obrigada a todos vocês que estão participando interagindo com a gente são 7 horas e 38 minutos 7 e 38 nós vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações Apoio Hospital Auxiliadora 103 anos de cuidado com a vida AVT Energy a distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais cresce no Brasil Vidro Box Rua João Carrato 1040 e estoque materiais para construção na Capitão Olímpio Mancini 3565 Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? A promoção Só Anda Pé Quem Quer do grupo RCN de comunicação em parceria com a Gambarato Bike Shop vão sortear 6 bicicletas elétricas além de 10 mil reais em dinheiro vivo pra participar é muito simples passe nas empresas participantes preencha seu cupom virtual e pronto já tá concorrendo toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais e na última sexta-feira do mês o sorteio de uma bike elétrica atenção para as empresas parceiras ótica especializada postos BR Nikkei e Paraty Campos Imobiliária Empório do Salgado GM Bife Trilhas da Amazônia Bar e Ferros Pizzeria da Mama Multisoldas É o Grupo RCN É o Grupo RCN Yeah, yeah, yeah Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde o cartão auxiliadores do bem seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora descontos em consultas médicas exames de imagem laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações de enfermaria UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família atendimento 24 horas todos os dias mais informações entre em contato pelo telefone 21 05 35 01 ou WhatsApp 21 05 35 00 Vidro Box há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções levando qualidade beleza e estilo para a sua construção atendimento personalizado produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança guarda corpo em inox ou vidro esquadrias de alumínio muxarabe pele de vidro box para banheiro espelhos e muito mais rua João Carrato 1040 fone 3521 4042 Vidro Box para quem leva qualidade a sério construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção avenida capitão olinto mancini 3565 fone 3522 0454 venha construir com a gente rcn notícias 740 agora 7 horas e 40 minutos segunda-feira dia da gente saber das oportunidades de emprego é hora de informação para você que está em busca de emprego quer mudar de emprego vamos ao vivo com o Albert Silva que está na casa do trabalhador e tem as informações para a gente agora das vagas disponíveis para esta semana oi Albert como que a gente começa em relação a oportunidades de emprego nesta semana oi Ana a gente começa com 31 oportunidades para você que está fora do mercado de trabalho aqui na casa do trabalhador que fica na rua Moneiro Tomé número 86 no centro aqui em Transagôs como atendente de padaria auxiliar de confeiteiro tem auxiliar de escritório auxiliar de escrituração fiscal auxiliar de padeiro tem também aqui lavador de veículos mecânico de motor a diesel motorista carreteiro soldador torneiro mecânico zelador e entre outras oportunidades então o pessoal que de repente está à procura de um emprego procura a casa do trabalhador na rua Moneiro Tomé número 86 no centro aqui em Transagôs lembrando que é aberto todos os dias das 7 até as 5 horas da tarde vou conversar agora com o Jean Carlos que acabou de chegar aqui né Jean Jean acabou de chegar aqui correria né Jean bom dia Jean segunda-feira a gente já começa com ótimas oportunidades né bom dia bom dia Albert bom dia e a todos os ouvintes é verdade nós temos notícia boa tá vamos aí estar promovendo um curso de primeiro emprego lá no distrito de Arapuá tá vou até passar as datas aí o dia 10 11 12 13 de abril é o curso primeiro emprego com capacidade de desenvolver habilidades socioeconômicas técnicas de vendas também tá então a parceria da Fundrabe juntamente com o comércio de Três Lagoas e todos estão convidados aí os alunos da região né isso é importante no período da tarde serão aí portanto cinco dias que legal Jean nesses três primeiros meses do ano como é que foi a procura né o pessoal que chega aqui a Três Lagoas na oportunidade de emprego a procura tem sido muita Jean sim realmente né e ainda mais com a mudança de governo né o país passando aí por uma transformação mas os saldos são positivos aqui para o Mato Grosso do Sul isso é importante né então eu sempre falo a gente vive em uma região privilegiada com oportunidades e o saldo é positivo com certeza e nós temos aí muitas novidades aí para esse mês começo de mês mais oportunidades Três Lagoas com certeza abrindo as portas aí não só no Mato Grosso do Sul mas também para toda a região do Brasil né nós temos aí pessoas que vêm do norte no nordeste do sudeste tudo para a região centro-oeste em Três Lagoas porque oportunidades aqui nós temos Jean esses cursos de qualificação eles vão continuar ao decorrer do ano? Sim sim nós temos aí projeto para continuar né para qualificar capacitar e principalmente os jovens que estão aí procurando o primeiro emprego isso é importante né Albert? A respeito também do aplicativo MS Contrata Mais as pessoas têm baixado né ou estão tendo dificuldades com o aplicativo ou não? Olha nós sabemos que existem pessoas que ainda têm essa dificuldade não só com o aplicativo mas também com a questão da carteira de trabalho digital né mas nós temos aqui uma equipe preparada para atender para esclarecer as dúvidas e lembrando o nosso horário das sete da manhã até as dezessete horas nós não fechamos para o horário de almoço se você tem dúvida nos procure que legal obrigado Jean pelas informações está aí oportunidade tem todos os dias basta só você procurar aqui a casa do trabalhador que fica na casa na rua Munir Tomé número 86 aqui no centro inclusive tem até um telefone para você tirar todas as suas dúvidas que é o 3929-1938 como o Jean diz aberto de segunda a sexta das sete da manhã até as cinco horas da tarde não fecha para almoço não é Cristina? tá certo Albert obrigado viu pela tua participação obrigado Jean Carlos sempre bom a gente falar de oportunidades de emprego e que bom que aqui em Três Lagoas na casa do trabalhador a gente todos os dias divulga aí vagas de emprego tem vagas disponíveis isso é muito bom 7h44 agora 7h44min a gente fala agora a respeito de um evento que vai acontecer aqui em Três Lagoas o curso de história da UFMS irá realizar uma feira solidária no dia 6 de junho e eles já começaram a arrecadação para este evento a Beatriz Benedetti tem as informações para a gente a UFMS realiza uma vez por ano uma feira solidária que é organizada pelo PET História e conta com a colaboração de doações advindas pelos acadêmicos e também pela comunidade externa com a participação de artesãs e também profissionais autônomos que queiram divulgar e disponibilizar os seus serviços hoje eu vou estar conversando com a professora e idealizadora do projeto Mariana Esteves que vai estar explicando um pouco mais para a gente sobre como funciona essa feira aqui na Unidade 2 então Mariana muito obrigada por estar aqui com a gente hoje e eu queria saber como surgiu a ideia dessa feira bom a ideia dessa feira é justamente questionar essa economia perversa capitalista muito injusta de comércio injusto então propondo uma experiência de economia solidária a partir da teoria e das perspectivas da economia social e solidária então a gente faz essa feira eu fiz essa feira em outras escolas que eu trabalhei também na universidade quando eu trabalhei no campus de Campo Grande e quando eu vim para cá em 2017 comecei a organizar então desde 2018 essa feira também acontece aqui sempre com um dia sobre economia social e solidária e qual que é o objetivo dessa feira? então o objetivo dessa feira é oportunizar uma experiência completa de economia social e solidária para as pessoas da UFMS para o público externo e essa experiência completa significa dizer que tanto o público externo pode vir para consumir de forma justa com preços baratíssimos os produtos que tem aqui quanto para as pessoas artesãs pessoas que querem disponibilizar serviços tem a feira agroecológica então várias pessoas vêm para cá também para disponibilizar serviços a gente traz escolas para conhecer também os alunos para conhecerem esse universo da economia solidária então a gente tem gente vendendo os seus artesanatos alunos também que fazem artesanatos que fazem às vezes brownie bolo escolas também poderão fazer esse ano trazer uma barraca montar uma barraca para angariar recursos então é uma experiência completa tão completa que a gente também faz rodas de conversa durante o dia a gente deixa o microfone aberto para uma experiência cultural aberta assim bem ampla a gente faz esse ano a gente vai ter o projeto da professora Ligiane participando que é de uma ciranda então a gente tem também uma perspectiva cultural que engloba também a perspectiva da economia solidária ela não é só uma questão econômica ela também é uma alternativa de vida e tudo mais e isso engloba a perspectiva cultural e qual já tem uma data agora para a próxima feira acontecer? sim tem uma data sim a gente está com a previsão dela acontecer dia 6 de junho então agora a gente começa a receber as doações porque o grupo da história o curso de história que organiza e o PET História que organiza a gente tem uma barraca bazar que é um grande brechó que a gente faz e a gente vai angariando isso até junho e organiza a feira então recebe as artesãs todas aqui e tudo mais e aí geralmente a gente faz no começo do mês que é perto do pagamento a gente também aceita cartão porque a gente tem a maquininha de cartão então a gente vai angariando para montar no começo do mês então geralmente é a gente acredita que 6 de junho isso pode pode mudar para talvez dia 7 mas até agora a previsão é 6 de junho e quem pode estar quer dizer vocês já estão recebendo doações e quem pode estar vindo fazer as doações sim a gente começou agora a espalhar divulgar essa notícia que a gente está recebendo doações então de agora até finalzinho de maio até 20 de maio acredito a gente está recebendo as doações as pessoas podem vir aqui entregar no PET História ali ó aquela galera do PET História eles vão receber mas também se conhecer alguém do curso de história um professor que pode ir lá pegar eu moro em Andradina por exemplo lá em Andradina eu pego das pessoas que querem doar elas podem doar o que quiserem para a nossa barraca Bazar então tanto vir aqui entregar no PET História quanto com algum conhecido que dê aula aqui no curso de história ou com algum aluno do curso de história e o que vocês mais pedem nessas doações? olha a barraca da história que é essa que a gente vai angariando agora a gente vende roupas sapatos livros brinquedos utensílios domésticos enfim tudo o que é de um bazar brechó mesmo tem gente que compra copos aqui panelas e é muito legal porque o preço nunca passa de 10, 15 reais assim então as pessoas compram coisas com muito boa qualidade a gente só recebe coisas boas tá por isso que a gente na verdade a nossa propaganda eu fico um ano falando olha limpa seu armário faz a sua limpeza e tal porque uma coisa ajuda a outra a economia que circula mas sempre com coisa boa e aí a gente faz essa venda quando a gente recebe coisas com uma situação um pouquinho mais desgastada a gente doa também geralmente o que sobra também da feira a gente repassa ou para alguma comunidade carente o ano passado a gente repassou para o pessoal da ocupação São João que ocupa um terreno da prefeitura aqui na São João então são ocupantes o ano retrasado o ano retrasado acho que foi a pandemia anterior a gente passou para o Zofaier que também estavam vivendo uma situação de vulnerabilidade então a gente está sempre escolhendo quais são as instituições que vão receber as doações que nós não vamos conseguir dar conta aqui no Bazar que bacana então para finalizar ele é aberto ao público eu gostaria que você então deixasse o convite para quem ficou interessado e queira vir participar aí da feira não só aberto como desejável que esse público de fora venha aqui é uma atividade de extensão e por ser de extensão é uma atividade de encontro entre a universidade e o mundo afora e é muito legal quando as pessoas conhecem a universidade nesse dia porque é um dia colorido aqui a universidade fica absolutamente cirandeira ela fica muito colorida muito bonita cheia de música cheia de coisas legais de palestras rodas de conversa então eu convido a comunidade que venha para cá que conheça a feira solidária que também faça o seu desapego que venha antes doar o que tiver para doar o que puder doar porque a gente angaria recursos para o curso mas não só para o curso a maioria vai justamente para essas instituições que a gente avalia que estão precisando agora muito obrigada Mariana por estar aqui com a gente então é isso fica o convite para quem quiser vir aí participar e conhecer a feira e também como a Mariana disse já estão recebendo doações então faça sua limpa veja o que você pode trazer aqui para o campus 2 da UFMS e traga e faça essa doação eu volto ao estúdio obrigada Bia pela tua participação tá aí né gente quem puder colaborar toda ajuda é bem vinda e todo projeto assim também é muito bacana sempre ajudando o próximo aqueles que mais precisam 7h51 vamos a mais um intervalinho e a gente já volta é rapidinho Apoio Hospital Auxiliadora 103 anos de cuidado com a vida AVT Energy a distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais cresce no Brasil Vidro Box Rua João Carrato 1040 e estoque materiais para construção na Capitão Olímpico Mancini 3565 RCN Notícias Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? A promoção Só Anda Pé Quem Quer do grupo RCN de comunicação em parceria com a Gambarato Bike Shop vão sortear 6 bicicletas elétricas além de 10 mil reais em dinheiro vivo para participar é muito simples passe nas empresas participantes preencha seu cupom virtual e pronto já tá concorrendo toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais e na última sexta-feira do mês o sorteio de uma bike elétrica atenção para as empresas parceiras Ótica Especializada Postos BR Nikkei e Paraty Campos Imobiliária Empório do Salgado GM Bife Trilhas da Amazônia Bar e Ferros Pizzaria da Mama Multisoldas É o grupo RCN Yeah, yeah, yeah Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde o cartão auxiliadores do bem seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora descontos em consultas médicas exames de imagem laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações de enfermaria UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família atendimento 24 horas todos os dias mais informações entre em contato pelo telefone 2105-3501 ou WhatsApp 2105-3500 Vidrobox há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções levando qualidade beleza e estilo para a sua construção atendimento personalizado produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança guarda-corpo em inox ou vidro esquadrias de alumínio muxarabe pele de vidro box para banheiro espelhos e muito mais rua João Carrato 1040 fone 3521-4042 vidrobox para quem leva qualidade a sério construir construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção avenida capitão olinto mancini 3565 fone 3522-0454 venha construir com a gente 7 horas e 55 minutos 7h55 e o prefeito Ângelo Guerreiro assinou o contrato com a empresa que vai construir o Shopping Popular viu gente o Shopping Popular de Três Lagoas que durante muitos anos funcionou aí na avenida Rosário Congro depois ganhou uma nova estrutura onde funcionava o antigo mercadão mercado municipal vai ganhar uma nova casa que será mais ampla arejada com estacionamento e toda a infraestrutura para abrigar mais de 100 boxes a obra que será edificada com recursos de parceria da prefeitura e o governo do estado encerrou aí mais um ciclo né após licitação o instrumento contratual foi assinado agora nesta última quinta-feira pelo prefeito Ângelo Guerreiro com a empresa Pro 19 Construções que foi a vencedora do certame o prédio será construído no bairro Nossa Senhora Aparecida bem ao lado ali da feira central ao lado da diretoria de cultura uma área que ganhou várias benfeitorias e que vai receber novas infraestruturas também como a cidade luz e a praça linear o valor previsto nesta primeira etapa do projeto do Shopping Popular é de 5 milhões e 5 milhões e meio de reais 5 milhões e 500 mil reais a ordem de serviço será assinada em breve a prefeitura ainda não anunciou o dia exato da assinatura desta ordem de serviço mas já foi assinado o contrato com a empresa o prefeito Ângelo Guerreiro enfatizou a importância desta obra que segundo ele trará mais conforto para os comerciantes e também para os clientes que terão toda uma infraestrutura inclusive uma praça de alimentação o prefeito destacou que será mais um local de passeio de diversão realizada através de uma parceria com o governo do estado que tem auxiliado o município na execução de obras por toda a cidade então o prefeito já assinou o contrato com essa empresa e agora em breve vai ser autorizada a ordem de serviço para o início das obras de construção do shopping popular aqui de Três Lagoas o shopping popular os comerciantes vão deixar aquele espaço em frente a Lagoa Maior e vão para esse novo local assim que estiver pronto vai ser construído ali no entorno da Feira Central naquele espaço inclusive falando em ordem de serviço em obras do município daqui a pouquinho agora a partir das 8 horas o prefeito Ângelo Guerreiro vai autorizar o início das obras da primeira etapa da drenagem de águas pluviais e pavimentação do bairro Vila Maria do conjunto habitacional Jardim das Hortências então daqui a pouquinho às 8 horas da manhã o prefeito Ângelo Guerreiro autoriza mais obras de infraestrutura em Três Lagoas será assinada a ordem de serviço para obras de pavimentação asfáltica e drenagem no bairro Vila Maria que fica lá no final do bairro Guanabara e no Jardim das Hortências que é aquele bairro que fica depois da BR-262 depois do bairro Vila Maria ali os moradores também reclamam bastante da situação das ruas sem infraestrutura muita lama agora nesse período de chuva tem o problema das carretas que estacionam ali também causando muitos transtornos e agora então serão autorizadas obras para melhorias no bairro obras de drenagem e também de pavimentação asfáltica R$ 7,59 e a gente fala agora sobre os medicamentos que vão ficar mais caros a partir do dia primeiro de abril é isso mesmo os medicamentos vão ter reajuste os preços dos remédios vão subir a partir de abril e podem ficar até 5,6% mais caros a projeção é do sindicato da indústria de produtos farmacêuticos com base nas regras de reajuste anual o reajuste acontece todos os anos no dia 1º de abril o percentual é definido pela câmara de regulação do mercado de medicamentos um órgão da Anvisa o reajuste considera a inflação e mais 3 fatores chamados de X, Y e Z e o aumento incide sobre o preço máximo que pode ser cobrado pelo remédio não necessariamente sobre o valor praticado nas farmácias o IDEC diz que por isso a regulação sobre o reajuste não funciona da forma como propõe e protege menos o consumidor o reajuste pode começar a ser sentido no final de abril então vocês que tomam muitos medicamentos prepare o bolso viu gente os remédios vão ficar mais caros a partir do próximo mês 8 horas em ponto agora 8 em ponto já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta segunda-feira agradecendo a todos pela audiência muito obrigada pela tua participação a gente volta amanhã a partir das 6h30 em mais uma edição do RCN Notícias e eu desejo pra você um ótimo início de semana que seja uma semana abençoada cheia de coisas boas na sua vida até amanhã Apoio Hospital Auxiliadora 103 anos de cuidado com a vida AVT Energy a distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais cresce no Brasil Vidro Box Rua João Carrato 1040 e estoque materiais para construção na Capitão Olímpio Mancini 3565 RCN Notícias